Traficante de drogas, golpista, ladrão Foi amado, respeitado e encarcerado Foi um prisioneiro Que se libertou Um seguidor que se tornou líder Levou dignidade à desobediência E pós aqueles que queriam ser ouvidos A interpretação mais eletrizante do ganhador do Oscar, Denzel Washington O filme mais polêmico de Spike Lee Malconchis Música 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 Música